Voltemos ao Parlamento. Para o PICV, o ponto alto da última sessão do ano é a aprovação da proposta de resolução que aprecia a Conta-Geral do Estado de 2020, que na ótica do maior partido da oposição está ferido de muitas ilegalidades. Quanto ao debate em si, o PICV defende a participação alargada de toda a sociedade civil e, sobretudo, das ONGs que lidam em matéria de ambiente para que atinjamos o desígnio nacional. Para o PICV, o ponto alto da sessão será a aprovação do projeto de resolução que aprecia a Conta-Geral do Estado de 2020. Para além de ter sido entregue fora do prazo segundo o parecer do próprio Tribunal de Contas, o PICV denuncia outras ilegalidades em torno deste assunto. Houve uma clara violação da lei de enquadramento orçamental. É absolutamente falso que o Parlamento autorizou o financiamento do déficit, para além do estipulado pela lei. O valor apresentado na proposta era de 5,5 milhões de contos no orçamento retificativo, que foi obviamente ligado com a estimativa do PICV revisto pelo governo para o ano 2020, que estipulava em cerca de 184 milhões de contos. E é uma questão também que nós entendemos que é gravíssimo, que tem a ver com a indemnização compensatória à CV Interilhas, no valor de 505 mil contos, que, portanto, foram pagas antes da verificação das contas da empresa, como manda a lei. O PICV denuncia ainda várias alterações ao orçamento, sem comunicação a tempar ao Parlamento, discrepâncias nos valores cobrados nas taxas ecológicas e turísticas, em relação aos valores previamente anunciados, representações diplomáticas que não reportaram receitas arrecadadas em conformidade, entre outras. Em relação ao debate com o Primeiro-Ministro sobre as alterações climáticas e as contribuições de Cabo Verde, o maior partido da oposição considera que se trata de um desígnio nacional, pelo que deve ser alargado à sociedade civil, às ONGs ambientais e às universidades. Seca, baixa produção agrícola e processo de retenção de água são aspectos que o partido vai abordar no debate. Para essa questão, por exemplo, da escassez de água, que é um problema que Cabo Verde enfrenta, o PCV sempre teve uma visão clara e objetiva na mobilização de água, por um lado as águas superficiais, mas também a questão da decinalização de água. O PCV fez um grande trabalho, mas aqui é preciso perguntar ao governo do MPD e para explicar aos Cabo Verdeanos o que é que aconteceu com o projeto JICA, que é o maior projeto de decinalização de água, portanto, em mais de 160 milhões de dólares, que foi financiado pelo povo japonês, através da cooperação japonesa JICA, e o governo deve explicar aos Cabo Verdeanos o que é que foi feito nesse projeto. Produção de energias limpas, apanha de areia e suas consequências nefastas também serão questionadas pelo PCV no debate desta quarta-feira.